Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de delaje me machucando o coração A sede de querer teu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei e cantarei As coisas todas que eu tive e tenho Sei, um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria Com você De novo viver Neste imenso salão Ao som deste bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar A fé no que virá E a alegria de poder E a alegria de poder E a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria Com você De novo viver De novo viver Neste imenso salão Ao som deste bolero Ao som deste bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som deste bolero Ao som deste bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Eu sei e você sabe Já que a vida Quis assim Que nada neste mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o ar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como a nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem você Assim como o oceano Só é belo com o ar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Tu me acostumaste A todas essas coisas E tu me ensinaste Que são maravilhosas Sutil Chegaste a mim Como uma tentação Enchendo em quietude Meu coração Eu não concebia Como se queria Em teu mundo raro E por ti aprendi Por isso me pergunto Ao ver que me ouvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Sutil Chegaste a mim Chegaste a mim Como uma tentação Enchendo em quietude Em noite Meu coração Eu não concebia Como se queria Em teu mundo raro E por ti aprendi E por ti aprendi Por isso me pergunto Não ver que me ouvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Por que não me ensinaste E por que não me ensinaste E por que não me ensinaste Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho o que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Jurado 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 Pra morrer De amor Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Está sacramentado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho o que de pecado Acariciado pela emoção Eu não quero Eu não quero Eu não quero Meu encanto Jurado Jurado Pra morrer De amor Eu não quero 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 É uma carta demais Eu não quero 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 Quando a sorte Virar De você Compreender Vai Eu não quero 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 Enquanto houver luar Enquanto a luz brilhar E o sol tiver calor Enquanto um sonho houver o amor É sempre o amor Enquanto uma canção Florir no coração Um verso multicor Enquanto um beijo houver O amor É sempre o amor O tempo passa Tudo é de acabar Desejos, glórias Tudo o fim dará Somente o sonho azul Dos namorados Nunca morrerá Enquanto houver ciúme Enquanto houver perfume Na vida de uma flor Enquanto houver nós dois O amor É sempre o amor É sempre o amor É sempre o amor O tempo passa Tudo é de acabar O tempo passa Tudo é de acabar Desejos, glórias Tudo o fim dará Somente o sonho azul Somente o sonho azul Dos namorados Nunca morrerá Enquanto houver ciúme Enquanto houver Enquanto houver ciúme Enquanto houver perfume Na vida de uma flor Enquanto houver nós dois O amor É sempre o amor O amor É sempre o amor O amor É sempre o amor O amor Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tem e cada um vale o que tem Quem sou eu pra sufocar a solidão da mesma boca Que hoje diz que sou matriz e quando louca Se nós brigamos diz que é a filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Afinal, se amante, amante Passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar 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 Saber que os teus lábios te alinharam nos meus Trazendo a palavra mensageira do amor Saber que os meus lábios te perderam nos tempos Nas chamas do beijo em que nasceu Amor, amor, amor Nasceu de mim, nasceu de ti, nasceu num beijo Amor, amor, amor Nasceu de Deus, nos olhos teus O amor eu vejo Tão somente uma vez Amei na vida Tão somente uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos brilhou a esperança Esperança que alegra o caminho da nossa solidão Uma vez Uma vez Nada mais Se entrega a alma Com a doce total Renunciação E quando esse milagre abre as portas do amor desejado Alegria e festas que cantam no meu coração Quando o amor é sincero Quando o amor é sincero É impossível É impossível Esquecer 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 Conta depressa Meu bem Vem me consolar Vem me consolar Hoje viver Vem me consolar Que amor é Smecer Vem me consolar Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz de melhor Eu quero amanhecer ao seu radar Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem Vem Que a sede de te amar Me faz de melhor Vem Vem Que a sede de te amar Me faz de melhor Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber como vai você Vem que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Vem que o tempo pode afastar nós dois Contigo aprendi que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões Aprendi Contigo aprendi Que tua presença eu não troco por nenhuma Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que posso ir-me qualquer dia deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi Contigo aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Que pode um beijo ser mais doce Que dou-me Que é uma ansiedade Que pode um beijo ser mais doce Que pode um beijo ser mais doce Se pode um beijo ser mais doce Boa noite Meu grande amor Meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor Esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite Amor E sonho enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou No desejo Boa noite Meu grande amor Amor Na carícia de um beijo Que ficou No desejo Boa noite Meu grande Amor 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 Ontem, o teu orgulho exagerado Foi quem me fez ficar de lado Como objeto sem falar Hoje, aconteceu em nossa vida Uma subida e uma descida A tua estrela se apagou Hoje, em nosso caso, houve o reverso O teu fracasso é o meu sucesso A própria vida me ensinou Ontem, quando eu chorava, tu sorrias Partilizando os meus dias E recusando o teu amor Ontem, o teu orgulho exagerado Foi quem me fez ficar de lado Como objeto sem valor Hoje, aconteceu em nossa vida Uma subida e uma descida A tua estrela se apagou Hoje, em nosso caso, houve o reverso O teu fracasso é o meu sucesso A própria vida me ensinou O teu orgulho exagerado Se tu não queres meu fim Não me tortures assim Sabes que eu nunca senti por ninguém O que sinto por ti Se não mais gostas de mim Se queres tudo acabou Procura outro motivo Pra nos separar Não me perguntes por que não existe Bem sabes melhor que Só por pretexto a maldade Se não mais assim Que eu tenho outro que Que prova queres de mim Diz porque seja qual for Eu te darei mais por Deus Não me deixes a mão Não me deixes a mão Não me perguntes por que não existe E bem sabes melhor que ninguém Só por pretexto a maldade Te insinuas assim Que eu tenho outro que Que prova queres de mim Diz porque seja qual for Eu te darei mais por Deus Não me deixes a mão Deus te darei mais por Eu te dec vä dedo E Standing Ou te vamos Eu te darei mais por Eu te amo Eu te amo O meu Takei A CIDADE NO BRASIL 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 QUANTA MARIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E saudade, bicha, sai pra lá Vá bater em outra, deixa eu sossegar Fui brincar de cabra cega Com o danado do amor Na hora do pega-pega Não é que o danado me pegou E saudade, bicha, sai pra lá Vá bater em outra, deixa eu sossegar Vá bater em outra, deixa eu sossegar Não me pergunto aonde irei, não sei De dia é seu sol e o meu amor também A noite se houver lua, só quero ser sombra na rua Só quero ser, não ser ninguém De ninguém A noite engano o tempo Engano a mim também A noite serei da noite Sem ter que ser de alguém Sei que quando o dia amanhecer Terá que ser De novo sou eu e você De novo sou eu e você A noite A noite engano o tempo E engano o tempo E engano a mim também A noite serei da noite Sem ter que ser Sem ter que ser De alguém Sei que quando o dia amanhecer Terá que ser De novo sou eu e você 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 Voltei A frequentar o jardim Amor Voltei Só encontrei a saudade E a dor Olhei Para o banco vazio Que presenciou Que presenciou No passado Aqueles momentos felizes Que passei juntinho Ao seu lado Voltei A frequentar o jardim Amor A grama Do verde perdeu a cor Doce magia As flores As flores Não tem mais perfumes E mesmo os vagalumes Já não cintilam por lá A lua Perdeu a doce magia Nas lindas noites Nas lindas noites Fazia O encanto Daquele lugar Eu vejo O jardim todo pisado O jardim todo pisado Tristo e abandonado Perdeu E o jardim todo pisado O jardim todo pisado A lua Jardim todo pisado, Tristonho e abandonado, Igual ao meu coração. Com outras que ele encontrou, Com outras que ele encontrou, Pretende agora esquecer, O que entre nós se passou, Meu amor, meu viver. Não sabe o mal que deixou, Gravado em meu coração, Quando ele foi e não levou, Esta maldita paixão. Só eu sei, quanta dor, Encontrei nesse amor. Se é inútil esperar, Se ele despreza, Meu amor, Porque Deus não vem tirar, Do meu peito esta dor. Se ele despreza, Só eu sei Quanta dor Encontrei Nesse amor Se é inútil Esperar Se lhe despreza Meu amor Porque Deus não vem Tirar Do meu peito Esta dor Apaixonada Apaixonada Eu estou Apaixonada Você me olha Com o olhar Enamorado Você parece Que está Apaixonado Se for verdade Para bem Ao coração Se for mentira Que cruel Desilusão Porque também Eu estou Apaixonada E o meu olhar Também é De namorada Para mim Seus olhos São as contas Da alegria De um rosário De amor Que eu rezo Noite e dia Eu me apaixonei Quando o amor Encontrei Em seu olhar De amor Eu me apaixonei Quando o amor encontrei Em seu olhar Apaixonados Somos dois Apaixonados Eu sinto ausência De alguém que me ame E me chame De meu amor De meu bem Peço bem pouco Quase nada Quero sorrir Quero sentir O prazer De ser feliz Meu Deus Que me ame De meu amor E de meu bem De meu amor 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 Vivo tão feliz com minha mãe e o meu paizinho Sou sempre tratada com cuidado e com carinho Esta vida boa foi papai do céu quem deu Deus que abençoe o meu papai, mamãe e eu